Michele pergunta aqui, já fui respondendo uma vez, tudo bom Michele? Eu lembro de você. Saulo, e de vossa energia, quais as repercussões? Dá certo, pode ser feito, eu tentei fazer e passei mal. Olha, eu acho isso tão fantasioso, possível teoricamente, mas... O que que cria a ligação entre duas pessoas, Michele? São as energias? As energias são uma consequência de algo mental. Você consegue cortar os seus pensamentos em direção à pessoa? Você consegue tirar o amor que você sente por alguém? A raiva? Não tira. Mesmo que você pegue uma tesoura astral e corte as energias, mesmo que fosse possível, digamos que seja, a relação mental jamais vai ser cortada. Mesmo que você pegue um obsessor no astral e te ligue temporariamente, às vezes isso acontece. Espíritos encarnam-as escondidas, às vezes, para os obsessores não encontrarem logo, mas eles vão achar. Como que eles vão achar? Pelo princípio magnético. Dependendo dessa conexão, eles podem achar imediatamente ao encarnar, ou vai demorar um pouquinho até que a consciência, dependendo da quantidade, situação, comece a atuar na sua personalidade dentro do corpo físico. Consiga começar a dominar o corpo físico dentro das suas ações magnéticas. Quer dizer, expressar sua mentalização dentro de ações. Aí o espírito vai achá-la assim, na hora. Epa, e acende a guitarra. Vai bater lá no seu quarto. Por isso que a obsessão, às vezes, acontece do nada durante a adolescência. Vai indo, vai indo, ele te acha. A partir dali, começa a perturbar tudo. Não quer dizer... Porque é quando você mais está colocando sua personalidade em xeque, na vinda dela para cá, com a confusão dos hormônios, mais o processo de todo o aspecto da encarnação, é quando você, ao ter sua identidade magnética aparecendo, o espírito te encontra. Então, assim, não é possível cortar... Quem fala isso pode até estar acreditando, mas não é verdade. As ligações... Assim como você não pode cortar o amor de uma pessoa para o outro, você não pode cortar o amor de Deus por você, de Jesus por você, do seu mentor por você. Não pode. Tá? De jeito nenhum. Não vai acontecer. Deixa eu pegar aqui, o negócio aqui bateu ali. Eu percebi que o caminho da gente é solitário. Solitário, entre aspas. É em conjunto. Mas o caminho da evolução é seu, dentro de você, com o seu Deus interno. E morreu Maria Prear. Você, Roberto Carlos e quem? E quem? As baleias. Então, quando a gente percebe isso, facilita mais. Mas até perceber, meu pai, você vai cobrar Deus e o mundo. Né? Pois é. Galera, o assunto de hoje foi a ideia, foi a gente bater um papo sobre tempo de desconexão. Não foi só de relação, foi de tudo. A consequência das brigas, dos vínculos, dos processos entrevidas, do porquê que a resolução não acontece só no astral, que também tem que ser feita durante o percurso, porquê que é tão difícil, porquê que aqui é mais difícil. E isso tudo tem uma relação de responsabilidade da gente para com o mundo, da gente para com as outras pessoas, da gente para com nossos filhos, da gente para com quem a gente se relaciona. Então, assim, nós somos responsáveis, sim, por aqueles que a gente se aproxima. Nós somos responsáveis no sentido bondoso da palavra. Eu os amo, devemos amar, mas devemos também receber a libertação dos outros. Não prender as outras pessoas. Você sabia que, inclusive, só para finalizar, não acabei? Não. Existe uma possibilidade imensa de você estar prendendo uma pessoa na cama e ela não consegue desencarnar porque você a segura imensa. Assim como existe a possibilidade imensa de você estar de hospital, já tinha que estar desencarnado, não desencarna porque tem medo de morrer. Você pode segurar você, você pode segurar um outro, tá? Eu conheço gente que, entre uma coisa e outra, já tem, manteve por 10, quase 15 anos alguém de cama. Então, a relação, ela pode causar um aprisionamento impressionante. Então, o sentimento que, às vezes, parece positivo pode ser um processo obsessivo. Tem que se ligar nisso aí. Existe uma responsabilidade. Nós que amamos sempre, 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 sempre temos que pensar no melhor para a pessoa. Por mais que machuque nosso coração, às vezes, nosso ego, porque a saudade e a falta é uma coisa egóica, é você que sente falta. É você que sente saudade. Saudade é um sentimento egoísta. Eu dependo, eu quero alimentar-me, eu preciso te morder, eu preciso te abraçar, eu sinto falta de... Eu sinto falta. Mas será que é o melhor para aquela outra pessoa mesmo? Será que isso não faz mal para mim e, consequentemente, para os outros também? Outros outros, ou, consequentemente, para mim? Não sei. Um abraço para vocês. Muita paz, muita luz, tá? E que você consiga libertar os outros, você mesmo, sua consciência, os cachorrinhos que estão precisando desencarnar quando precisarem. E a gente entender que a gente precisa amar de forma interdimensional, de forma livre. E o amor é assim mesmo. ele mantém, ele liberta, ele faz voar, tá? Não prende. Nunca. Muita paz, muita luz no seu coraçãozinho. Nos vemos amanhã. Não deixe de deixar dicas para os novos temas e, por favor, também cadastra no canal de Caorte. FOI. Fui. Fui.